Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Zé Alçomel, você está no Hilário Imposto. Hoje a gente está aqui para trazer para vocês os 10 produtos que mais valem a pena importar dos Estados Unidos. Na verdade são 12 porque eu resolvi colocar os 12 que eu tinha em mente ali, que eu estava pesquisando. Então vai ter dois extras aí e mais ou menos uns dois produtos que assim, tem poucos sendo vendidos aqui no Brasil e uma margem de lucro exorbitante. Então assim, é uma boa oportunidade para você estar pegando aí e conseguir muito dinheiro com a revenda de produtos importados. Toda vez que eu abro uma caixinha de perguntas, vem um monte de perguntas perguntando Samuel, qual o produto que dá mais lucro? Qual o produto que vale mais a pena importar? Samuel, qual o produto que vende mais? E eu te digo, não tem. O produto que mais vende, o produto que dá mais lucro é aquele que você sabe vender melhor. Porque não adianta nada um ciclista tentar vender um motor de carro que ele não vai conseguir e não adianta um mecânico tentar vender um pedal de bicicleta porque ele não vai dar. Cada um tem ali o seu público específico que ele consegue atingir em um nicho onde ele está mais habituado e por isso ele consegue vender mais fácil um produto daquele nicho. Então assim, você precisa fazer aí uma pesquisa de mercado na sua região ou onde você pretende vender. Às vezes é na internet, no Instagram, no marketplace, no Facebook. Para ver aí o que está em falta ou às vezes o que as pessoas estão vendendo muito caro e você vê aí uma oportunidade de trazer dos Estados Unidos e conseguir vender um pouco mais barato ou entregar uma qualidade maior, entregar algo a mais aí para o cliente para estar conquistando ele. Então vamos lá para a tela do computador que eu vou estar explicando algumas coisas aí que a gente utiliza na hora de ver se um produto compensa ou não importar. Bom, eu estou aqui na tela da WeGetYou, eu estou aqui com alguns produtos recebidos, algumas casas que chegaram hoje, ontem aí e eu vou estar vindo aqui no simulador de frete porque para quem não sabe, dos Estados Unidos a gente precisa usar um redirecionador de encomendas para estar recebendo a nossa encomenda das lojas de lá e mandando para o Brasil depois. A WeGetYou aqui acabou de sofrer um reajuste de preço, não é a WeGetYou que sofreu esse reajuste, infelizmente. Foi a empresa que faz o serviço aí de trazer os produtos lá de Miami até aqui para o Brasil, né? Muito provavelmente por causa da pandemia, da oferta de voos que diminuiu, diversos fatores provavelmente cumularam aí no aumento de preços dos fretes dos Estados Unidos. Então assim, para saber se um produto vale ou não a pena, você tem que levar em consideração duas coisas, o peso e o valor agregado desse produto. Produtos como SSDs, AirPods, iPhones são produtos muito leves e com valor agregado absurdo. Por isso eu estou falando dos SSDs mais caros, aqueles mais comuns aqui do Brasil não valem a pena na maioria das vezes. Mas aqueles mais caros de marcas melhores, um WD, um M2 da WD, da Samsung, são SSDs que valem muito a pena. Já até dando uma dica aqui que SSD nem está aqui na lista e é um produto que vale muito a pena. Então assim, produtos leves e caros basicamente são uma fórmula aí quase que certeira de produtos que valem a pena importar. Mas não significa que produtos pesados não valem a pena. Produtos, por exemplo, que não existem no Brasil, produtos raros, colecionáveis, ou até mesmo produto com muito valor agregado, como por exemplo o Playstation 5 e o Xbox Series X, que acabaram de ser lançados e não está tendo nem estoque ao redor do mundo, são produtos aí que se você conseguir vai valer a pena você estar importando, apesar de serem muito pesados. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês rapidinho mais ou menos quais são os valores aqui de alguns fretes. Por exemplo, a primeira libra você vai pagar aí 17 dólares. Um Apple Watch, um iPhone, um SSD, coisas assim que não vão passar de uma libra de forma alguma. São todos eles aí meias de uma libra, SSD você pode mandar até mais de um, que vai custar a dar uma libra. Então são produtos que você pode ver que vão ter um frete muito barato aqui para o Brasil. Muitas vezes vai ficar abaixo dos 100 reais, depende do dólar que estiver aí no dia que você está vendo. Mas vamos lá, sem enrolação, já vamos partir para o primeiro produto. Bom, o primeiro produto são os iPhones. Apesar de ser um produto um pouco mais caro para quem está querendo começar, quem já tem uma grana aí, é um produto muito bom para importar. Um iPhone 7, por exemplo, você paga aí na faixa dos 900 reais aqui nos Estados Unidos, comprando na Amazon, no Ebay ou em outros sites aí que vendam um iPhone 7 semi-novos. E aqui no Brasil você tem aí uma média de preço entre 1.500 e 1.700 reais. Então assim, dá para você ter um lucro muito bom, mesmo sendo taxado, pedindo para o Get You estar fazendo todos os testes aí que custam 5 dólares para você saber se esse iPhone está no jeito para você trazer aqui no Brasil. Eu, inclusive, ontem efetuei a compra aí de um iPhone 11 Pro, que saiu para mim por volta de 3.800 e poucos reais. E aqui na minha região está sendo vendido a, no mínimo, 5.000 reais. Então assim, foi uma grande economia, uma economia aí de 1.200 reais. Eu vou poder estar usando esse aparelho por alguns meses, provavelmente, e vou estar revendendo ele mais caro do que eu comprei. Então é uma ótima forma aí também de você ter um celular muito bom, um celular novo, e depois acabar trocando aí sem precisar desembolsar mais nada com isso. O segundo produto são roupas, né? Muita gente aí já sabe roupas como, por exemplo, a Aeroposteio, Tommy, Hollister. São marcas, assim, que valem muito a pena. Eu estou aqui no site da Aeroposteio ou Aeropostale, vocês falem como eu quiser, para estar mostrando para vocês aqui camisetas que estão saindo aí a 6, 7 dólares. E aqui no Brasil você não consegue achar essa marca a menos de 120. 120 você procurar muito em algumas regiões do Brasil. Então, assim, você tem uma marca de roupa que vende roupas a 6 dólares lá nos Estados Unidos, que não dá nem 40 reais, e aqui no Brasil você consegue vender a 120. Então, assim, é uma margem de 200% de lucro, então vale muito a pena. Inclusive, as outras marcas que falei aqui, existem algumas outras, como Tommy, Hollister, Lacoste, Oakley, algumas coisas. Então, assim, é uma infinidade de marcas que você pode ter entrado no site delas e estar pesquisando aí, pode estar pesquisando na Amazon também, que costuma ter. Bom, o próximo produto é o Minoxidil. Muita gente aí já importou, muita gente conhece. É um líquido, basicamente, que você passa para estimular o crescimento de pelos. O pessoal geralmente passa na barba, no cabelo, para calvície, para barba falhada. Então, assim, é uma coisa que vende muito no Brasil. Em média, você consegue estar trazendo aí os potes de Minoxidil a uma média de 50 reais e vendendo aqui no Brasil a pelo menos 100, então é pelo menos o duplo. Sem contar que você pode aí vender direto para barbearias, cabeleireiros. Então, você pode ter ali, por exemplo, um giro de estoque semanal ou mensal, firmar ali um contrato, né? Nem precisa de contrato, mas enfim. Está vendendo ali todo mês para uma barbearia específica e ter, assim, uma renda todo mês garantida e vender para o barbeiro ali a um preço um pouquinho mais em conta, que para ele vai ser uma maravilha também. E aqui na descrição vai ter alguns links de alguns produtos, como, por exemplo, o Minoxidil. Eu vou estar deixando aqui o link de um site de suplementos que vende a um preço muito bom, mas na Amazon também você vai achar, igual eu estou mostrando aqui na tela. O próximo produto aqui que eu abri são os relógios. Eu abri aqui os relógios da Invicta, que são os relógios que, pelas minhas pescisas, toda vez eu encontro eles a, no mínimo, metade do preço do que é vendido aqui no Brasil. Então, assim, é um relógio que muitas vezes você vai achar ali de 40, 35 dólares até e ser vendido aqui no Brasil a mais de mil. Eu já vi relógio de 40 dólares ser vendido a mais de mil no Brasil. Então, faz as contas aí. É basicamente 4, 5 vezes o valor do relógio nos Estados Unidos. Então, esses aqui de 86, 80 dólares, nem se fala. Aqui no Brasil, a maioria deles é mais de mil. Você vai conseguir ter aí um lucro muito bom. Os mais baratos também, eu vejo muito Invicta aí na faixa dos 500, 700 reais. 500 é muito raro, só em promoções muito boas. E esse que você encontra aí no mercado livre a 200, 300, esquece, é falsificado, não compre essas porcarias. Então, aqui, tá os Invictas. Você pode comprar também no site oficial da Invicta. E outro relógio que tem uma margem muito boa são os Apple Watch. Tanto o Series 6, Series 3 e Series SE. Não sei se ele tem Series no nome. Mas, enfim, você vai comprar aí numa média de 500, 700 reais mais barato do que é vendido aqui no Brasil. O último que eu trouxe, com dólar bem mais caro que 5,36, eu paguei 1.050 reais nele com taxa, se não me engano, e CMS aqui pra Minas Gerais. E vendi ele a 1.690 no mercado livre. E aqui na região tá sendo vendido a 1.800. Então, assim, é um produto que você tem uma margem maravilhosa. Bom, outro produto que vale muito a pena, mas não são todos, são os perfumes. Eu abri aqui o site da Fragrance X, já meteram um cupom aqui pra mim. Mas você vai entrar aqui e vai mudar o BRL pra USD. Nunca esquece disso, senão você vai ver os valores em reais e com frete pro Brasil. É um negócio muito avacalhado. Então você muda aqui pra USD, ele vai estar atualizando. Você pode ver aqui que tem todas as marcas de perfume, basicamente. E eu vou estar falando aqui algumas que valem. Como, por exemplo, Calvin Klein tem muitos perfumes que valem. Carolina Herrera, a maioria valem. E diversos outros que você vai estar achando aí no site da Fragrance X, na Sephora, por exemplo. E na Amazon também tem muitos. Então vocês podem entrar aqui e dar uma bela olhada aí em todas as marcas. Quem sabe vender perfume. Aqui você vai ter pelo menos 100% de lucro na maioria dos perfumes. O próximo produto é um daqueles que eu falei pra vocês que tem pouquíssima gente vendendo, né? Acho que já foram aí uns 7 ou 8, nem sei quantos que foram, já me perdi. Mas tá aqui, brinquedos e legos. E tem uma menção rosa aí também, pros funks, que vocês podem ver aqui, que eu tenho muitos. A maioria deles eu paguei aí cerca de 8 a 12 dólares. E aqui no Brasil são vendidos a 130, 150, muitos a 200 reais, né? Eu tenho uns dois aqui que não aparecem necessariamente aqui. Edição especial. Então assim, você vai achar alguns edição limitada, que são tipo 20, 25 dólares lá. E aqui no Brasil, às vezes você nem acha. Então assim, quando você for vender aqui, vai ser tipo 5 vezes o valor que você pagou lá. E os legos, que eu não vejo basicamente ninguém vendendo aqui. Eu até pesquisei esse modelo simples aqui do Star Wars, que custa 20 dólares. Vai sair pra você menos de 130 reais, 140 reais. E aqui no Mercado Livre, como vocês podem ver, tá saindo a 360. Tem seis vendidos, ou seja, lego vende. Vende, e assim, tá o dobro do preço basicamente do que você vai pagar lá nos Estados Unidos. Então lego é uma coisa pouco explorada, que vale muito a pena tá importando. Funkos, nem se fala. E brinquedos aí, já entra mais aquela coisa de brinquedo de criança. É mais mãe que entende. Aí eu não entendo tanto, então não vou tá falando. Mas vai ter alguns sites aqui na descrição também, igual eu falei, de alguns produtos. Vocês podem estar olhando aí. Mas a maioria deles tem na Amazon, é só jogar lá. Bom, e ainda tem dois produtos aqui que eu não tenho muita autoridade pra falar. Que são maquiagens e suplementos. Por quê? Maquiagem, acho que é óbvio, porque eu não tenho muita autoridade pra falar. E suplementos também, porque eu acho que eu tô um pouco magro. Mas assim, são produtos que valem muito a pena. Muitas pessoas lá do Instagram me perguntam sobre suplementos. Vai ter um site aqui na descrição que é muito bom, que é o Same Day. Acho que é assim que fala, e é esse que é o nome do site. E na Amazon também você tem muitos suplementos. Sem contar que a qualidade dos suplementos de lá é muito melhor do que as do Brasil, muitas vezes. E os bons do Brasil vêm de lá. Então assim, se você importar direto, dá pra ter um bom lucro na revenda. E pra quem aí é atleta ou vai muito à academia, é uma boa opção aí pra você estar economizando seus suplementos. Sobre as maquiagens. Então vale a pena dar uma pesquisada aí. A gente vai aqui agora pro décimo produto, se não me engano, que são os Little Trees. Então assim, em muitos lugares não vale a pena você estar importando, porque já tá saturado. Já tem muita gente vendendo, os preços estão baixos, tem muita concorrência. Mas se aí na sua região não estão vendendo tanto, se tem algum lava jato, por exemplo, que não oferece um Little Tree quando fazem uma lavagem. Pode ser uma boa oportunidade aí pra você estar adquirindo algum, você consegue aí comprando os Packs. Trazer uns 5, 6 reais cada Little Tree. E geralmente as pessoas revendem a 10, 12 reais. Então se você conseguir, por exemplo, um lava jato que compra de você aí, você também tem uma boa renda fixa vinda dos Little Trees. O penúltimo aqui são roupas para bebê, é uma coisa que eu também não entendo muito, mas eu abri aqui o site da Carter pra vocês. Que é assim, é disparado o maior site de roupas para bebê do mundo. E você tem aqui roupas a 12, 11 dólares, 6 dólares muitas vezes. Então assim, pra quem é mãe e coisa do tipo, isso aqui é um parque de diversão. E as mães sabem que as roupas dos Estados Unidos pra bebê geralmente são muito melhores que a gente encontra aqui no Brasil. E as bolsas aqui do Brasil são extremamente caras, porque o mercado de mães, digamos assim, de crianças, é um mercado que movimenta muito dinheiro e aqui no Brasil eles aproveitam bastante disso. E o último produto é um que o pessoal agora tá começando a trazer, mas nem tanto. Que são esses copos térmicos da Stanley aqui. Que se você pesquisar aí no YouTube tem diversos testes, eles conseguem conservar aí o líquido por até 10 horas aí na temperatura dele. Então assim, a gente tá achando eles aqui a 20 dólares em média, então é um preço bem baixo. E eles estão sendo vendidos aí a 289 reais aqui no Brasil. Todos os copos que eu achei desse modelo aqui, pelo menos da Stanley. São esse valor, 289, 280, alguns até a 300 reais. Então você pode tá procurando aqui na Amazon, eles têm a loja própria deles. Então assim, tem garrafa, tem copo, tem xícara, tem muita coisa aqui que você pode tá olhando e pode tá importando aí. Porque não são coisas tão pesadas assim, apesar de serem copos, garrafas bem robustas, mas estão valendo bastante a pena. Então galera, basicamente o vídeo foi isso. Eu falei, se não me engano, 12 produtos mesmo, né? Falei que ia ser 10, mas dei dois aí de brinde pra vocês. Então assim, só não importa quem não quer, tem produto pra todos os nichos, todos os gostos. Se na sua região já tem um ou outro, vai ter mais 10 aqui pra você tá importando. Então assim, pega aqui, segue lá no Instagram, acompanha o conteúdo que em pouquíssimo tempo você já tá aprendendo a importar, já tá conseguindo trazer diversas coisas aí. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou! A gente se vê no próximo vídeo.